Olá, bem-vindos ao FMP News, o informativo semanal da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Serão assuntos nesta edição. Central de Estágios promove encontros de preparação para a carreira jurídica. Mestrado realiza o 10º Seminário Nacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis. Nos próximos dias 7 e 14 de maio, a FMP vai promover o evento intitulado Estágio em Ação, preparando seu futuro para carreiras jurídicas. O primeiro encontro, no dia 7, será às 10 da manhã e o segundo, dia 14, a partir das 19 horas. Serão abordados conteúdos multidisciplinares pelo olhar da Central de Estágios, de Recursos Humanos e do Núcleo de Práticas Jurídicas da FMP. Os eventos ocorrerão presencialmente no auditório da FMP. Vão palestrar o professor Frederico Freitas, coordenador do NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, Deise Moraes, responsável pelo setor de estágios da FMP, e a psicóloga Rúbia Reichert-Gorsky, especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Bom, estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o workshop que está para acontecer nos próximos dias 7 e 14 de maio em que a gente vai conversar um pouco sobre o estágio na formação de cada um de vocês. Nesse evento, que então nós desenhamos justamente pensando naqueles alunos e alunas em início de curso, nós vamos poder conversar um pouquinho sobre qual a importância do estágio na formação profissional e pessoal de cada um de vocês. A gente vai trazer alguns insights importantes com relação a como se portar, por exemplo, em uma entrevista, quais os requisitos, quais as habilidades que são buscadas no mercado de trabalho para aqueles que estão à procura de estágios. A partir daí também a gente vai poder fazer uma reflexão sobre o que deve ou não constar no currículo de vocês, como que vocês devem estar preparados, tanto do seu ponto de vista de vestimenta, quanto até de postura no momento de uma entrevista. A ideia surge a partir da percepção, da minha percepção na supervisão dos estágios, das necessidades que eu identifiquei em alguns setores da vida pública, da vida privada, em escritórios de advocacia, como que o mercado tem enxergado o estagiário no mercado de trabalho, quais os requisitos que têm sido valorizados, portanto, para que esses profissionais possam ser acolhidos nas vagas de estágio que são destinadas aos nossos alunos aqui da FMP. Conto com a participação de todos vocês, é um evento que tem aí toda a possibilidade de estar na nossa agenda anual de eventos da instituição e no sentido de contribuir ainda mais com a formação de cada um de vocês, portanto, espero todos vocês lá até o dia 7 e dia 14 de maio para que a gente possa conversar juntos sobre esse tema tão importante. O curso de mestrado da FMP promoverá o 10º Seminário Nacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis. Será nos dias 28 e 29 de maio deste ano. É um espaço que instiga a investigação científico-jurídica e proporciona à comunidade acadêmica nacional um espaço de apresentação e pesquisa sobre o tema. A submissão de artigos vai até o dia 12 de maio. Os detalhes no site fmp.edu.br barra eventos. O vestibular de inverno da FMP terá prova no dia 22 de junho, das 15 às 18 horas, presencialmente. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de junho no site da FMP. Também é possível ingressar no curso de graduação da instituição com nota do Enem, por transferência ou como diplomado, aproveitando disciplinas da sua faculdade anterior. Agora que o G1 passou, confira os conteúdos gerados no estúdio 360. No FMP Law, o presidente da FMP e procurador de justiça, Dr. Fábio Roques Bardelotto, esmiúça a PEC que propõe a criminalização das drogas. Está tudo disponível no canal da FMP no YouTube. E não esqueça de navegar pela agenda de eventos no site da FMP. Sempre há uma atividade que rende horas complementares. O FMP News termina aqui, voltaremos na semana que vem. Um bom fim de semana!